Olá, gente! Então, hoje eu trouxe uma convidada super especial aqui pra mim, pra participar do vídeo, que é a minha tia Helena. Que eu falo que ela é a minha 3 em 1. Madrinha, tia e mãe do coração. Dizem que ela é parecida comigo, né? O que é que vocês acham? Eu não acho muito, não. Vocês acham que ela é parecida comigo? Eu sou mais bonita. Não, acho que eu sou mais bonita, não. Sou mais bonita. Eu sou mais bonita. Sim, deixem aí nos comentários o que vocês acham. Se a gente é parecida ou não. E como hoje é o dia das mães, nada mais justo do que eu ter vindo com a tag tal mãe, tal filha, que no caso é ti mãe. Pois é, então vamos lá. Deixa eu pegar o telefone aqui pra ver as perguntinhas que eu vou fazer pra ela. Tá, primeira. Como eu era quando criança? Ai, meu Deus. Que responder. Já passaram tantos anos. Ah, não. Só tá lá vinha. Mas, deixa eu ver se eu lembro. Só que não. Era como eu queria ter uma filha tão bonitinha, toda fofinha, sabe? Muito, muito engraçadinha. Era o xodó da casa. Não só minha, mas do tio, que já faleceu. Da vó, vó, vó. Da minha mãe. Então, era o xodó da casa. Até porque não tinha muita criança na época. Aí, quando ela nasceu, Deus vive. Todo mundo o amou. Acho que é princesa da casa. Ah, tá. A princesinha. Princesinha Emanuele. Pergunta número dois. O que você acha dos meus vídeos? Ah, eu acho legal quando eu assisto, né? Assim, às vezes, com os pequenos detalhes que eu chamo a atenção dela. Minha produtora. Entendeu? Porque a gente também, como tia e como, assim, telespectadora também dela, né? Também que eu sou. Aí, eu chamo a atenção de alguns detalhezinhos. Da fala. De certas coisas, né? Que a gente... Também, né? Porque é minha sobrinha do coração que eu digo que tudo é maravilhoso. Ela é minha fã, ela é minha fã número um. Não sou eu. É sim. Eu critico, eu critico também. É sim, é minha fã. Três. Fale uma coisa engraçada que eu fiz quando eu era menor. Deixa eu lembrar. Vamos ver. Tinha um detalhe muito importante. Era que quando a gente falava qualquer coisa pra ela, ela mandava um nome. Ela era boca suja. Pequenina. Mandava um nome. Só que eu não posso falar um nome aqui que fica muito feio, né? Eu dizia, mas eu vou dizer mais ou menos assim. É aquele que termina com pariu. Esse é o mesmo. Piii, que pariu. Boca suja, ela era. Eu não me lembro muito, mas é isso aí. Si, pergunta número quatro. Você aprendeu alguma coisa sobre maquiagem, beleza comigo? Eu aprendi, sabe? Só que tem uns detalhe que ela coloca, que eu sou meia medrosa. Uma época ela queria colocar esse negócio de cílios, mas eu tenho medo, assim, eu não gosto. A extensão de cílios. Eu sou muito medrosa. Eu tenho medo de ficar cega. E deixa eu ver, porque eu sou vaidosa também, mas tem certeza que eu não gosto muito, né? Eu gosto só de pintar meus lábios, gosto de fazer a minha sobrancelha, né? É, pra falar a verdade, ela é mais vaidosa do que eu. Eu aprendo mais do que ela. Mas eu sou vaidosa não é questão de maquiagem. Eu sou vaidosa, assim, com joias, sabe? Com essas coisas, assim. Negócio de vaidade também não sou muito, de maquiagem, essas coisas. Então, porque tá aprendendo comigo, mais eu que aprendi contigo, né? Tem cor de cabelo. A gente adora trocar de cor. É, tanto é que ela sempre aparece nos meus vídeos, né? Que ele é a minha assistente, pintando o meu cabelo e tal. Parece que eu não devo. É a minha tia cantora. E nos vídeos da receita, ela é a dedo fura a bola. Ela sempre tá metendo o dedo dela lá, nas receitas, antes de eu provar. Isso aí é um dos inscritos raiz, né? Que já estão há mais tempo comigo aqui no canal. Que já viram esse vídeo. Sim, continuando. Pergunta de número 5. Diga um hábito estranho meu. Ser chata. Uma coisa estranha, porque eu não sou chata. Eu sou autastral. E ela não, ela é meio chatinha. Confesso, confesso. Sou chata, sou chata às vezes. Continuando, pergunta número 6. Se você tivesse que mudar o meu nome, qual seria? Ah, já passa. Ruth Helena. Ruth, que era o nome da minha mãe. E Helena, claro, que era o meu. Ah, eu queria que o meu nome tivesse sido chamado de Ruth. Ruth é legal também. Eu chamaria Ruthinha. Ruth Helena. Outra pergunta. Quando nós saímos pra comer, o que eu sempre peço? A nega maluca, que inclusive faz o mal doido. Quando ela pede, eu brinco com a pessoa com ela. Não come, que amanhã vai te fazer mal. Belícia. Mas adora. Pergunta número 8. Diga uma coisa que você gostaria que eu fizesse. Era uma coisa que eu lutei muito. Lutei muito. Eu acho que ela dizia que eu não gostava. Mas de tanto eu bater, 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 bater. Eu consegui ela fazer a faculdade de pedagogia. Pra ser a mesma coisa que a tia é. Aí eu consegui ela ser. Ela me influenciou. Está se formando. Se me influenciou. Vou me formar esse ano, se Deus quiser. Não queria ser professora. Mas ela disse que é bom, é bom. Tem as desvantagens, mas tem as vantagens. Começou pra gostar. Então é isso aí. O que eu faço que mais te incomoda? Dormir muito. Dormir muito. Ela fica muito incomodada. É porque eu quero conversar. E ela dormindo, eu não posso conversar. Eu sou muito sagarela, gente. Eu quero conversar e ela está blá blá. Eu fico fazendo o maior barulho pra ela acordar. Ela fica batendo a parede, pregando as coisas. Isso mesmo. Com prego, pregando alguma coisa. Eu fico... Adoro fazer essas coisas assim de casa. É, ela é... A 231 é 10 e 1. Só é elétrica. Ela faz tudo. De tudo pouco. Última pergunta. Digo uma coisa pela qual eu sou obcecada. Me pegou. Tem várias coisas. Obcecada. Agora pelos cachorros dela. Ela fala pelos cachorros. Agora é uma obsessão. Principalmente pelo lipe. Cadê? Que está vendo? Que é dengoso. É dengoso. Aí tudo. Ela fica com uma obsessão. Que o cachorro está doente. Está com dor de barriga. Está com isso. Está com aquilo. Aí para mim isso já está virando até uma obsessão. Está aqui o lipe. Não dá para ver mais. É o lipezinho. Vem cá, meninê. Para te aparecer. Vem. Pula. Vem. Pula. Ó. Porque eu sou obcecada. É. Isso é uma obsessão dela. Um bebezinho. Por ele. Que dá mais que ele está ficando idoso. Aí que ela... É uma bebeidosa. Fica preocupada. É verdade. Então foi isso. Essas foram as perguntas. E aí quer dizer alguma coisa ou não? Pode encerrar o vídeo. Foi bom, gente. Aparecer aqui um pouquinho. Participação dela. Para dizer alguma coisa dela. E não é só coisas boas. Coisas ruins também, né? A gente não é só... A bebede dura. Só feita de coisas boas. Também tem as partes negativas. É. Também quer desejar um Feliz Dia das Mães, né? Ah, é. Para todos. E é isso. Feliz Dia das Mães. Para todo mundo que é mãe. É. Para quem é mãe. Para quem também tem sua mãe, né? É. E para quem é filho. É, também é isso aí. Porque o filho homenageia a sua mãe. E a mãe é homenageada pelos seus filhos. E não só a mãe verdadeira, né? A mãe biológica. As mães também de coração, como é o meu caso. É verdade. As mães que adotam as crianças, né? Essas daí eu acho que ainda são... O parabéns é 100% a mais. Porque essas daí são nota mil, né? E ainda tem os pais que são mães, né? Ah, ainda tem esse detalhe. Os pais que são mães. E tem um papel tão bem. De pai e mãe ao mesmo tempo. E é isso, gente. É isso. Pois é. Estamos aqui. Ah, pois é. Também quero dizer que eu amo muito ela. Amo muito a minha tia. Ah, eu também. É a minha... É a minha fofinha. A gente, nós somos almas gêmeas. Somos almas mesmo. Acho que na nossa encarnação... É sim. Com certeza. ...fomos mães gêmeas. Pois é, gente. Então tá. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchauzinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.